E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar aproveitando aqui o ensejo, convido vocês a participar do canal Nordeste é Vida que faz ação social aqui no sertão de Pernambuco gente, sem muita delonga, a gente vai diretamente para o assunto como está na capa aí, né gente a melhor notícia, a melhor notícia aí em breve chegará gente, isso mesmo, não saia do vídeo aí, né a gente sabe aí do pai de quatro filhos, gente eita, acaba que sofreu, né uma história incrível aí na plataforma Eliseu Silva TV dando toda a assistência ao pai de quatro filhos isso mesmo, né gente quem é que não conhece o pai de quatro filhos, né um cara com uma história incrível de vida, né mas também muito sofrida, né e desta feita, por algum momento Eliseu Silva TV cuidando de outras famílias, né vamos dizer que o pai de quatro filhos ele teve uma desatenção, gente uma desatençãozinha e aí, né ocorreu aí algumas coisas né, que a gente fica triste por ele mas infelizmente são coisas da vida que acontecem na nossa vida e o pai de quatro filhos, gente porventura, né ficou aí sem os meninos, né o Eliseu vai aí, graças a Deus ele chega aí, né como um profeta de Deus aí, né enviado por Deus né, gente e aí, tomar a frente, né, gente e a gente vê aí a situação bastante bacana, gente porque o Eliseu aí até contrata aí a Deusa, gente pra cuidar da casa e isso significa alguma coisa, gente né, uma mulher lá dos Estados Unidos convida aí, né contrata praticamente a Deusa pra trabalhar dois dias por semana aí né, e isso aí quer dizer o que, gente quer dizer que com certeza o Eliseu o próprio Eliseu Silva TV ele deixa algo aí, né a ser revelado, gente né, que muito em breve aconteceria algo muito bom e o que é que pode ser, gente bom, eu acredito que seja aí as crianças, gente as crianças aí, né deve estar retornando aí né, pra casa aí do pai de quatro filhos, né a gente acredita que seja isso e a gente é a melhor notícia, gente que quando essas crianças chegarem aí que uma hora ou outra isso vai acontecer, né então a gente fica muito feliz agradeço aí pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo não é isso mesmo, meu povo obrigado mesmo de coração né, e vamos ficar aí na expectativa gente, sempre do próximo vídeo aí do pai de quatro filhos que será incrível